Olá galera bom dia boa tarde boa noite estamos aí com mais um vídeo pessoal no canal e hoje estamos aí com esse micro-ondas a gente já vai tá mostrando aqui é um braço tempo ativo ele é aquele espelhado né tanto é que vocês podem ver que a gente tá aqui se escondendo mas tá aparecendo aí igual então agora quero mostrar aqui dentro dele eu quero também colocar na tomada aqui e para mostrar para vocês aí o comportamento deste micro-ondas porque ele não está se comportando se comportando digamos assim como deve eu já vou estar mostrando para vocês e melhor é um micro-ondas bastante grande e vamos virar aqui o primeiro dos problemas dele que ele tá apresentando gente é que esse micro-ondas ele quando você abre a porta ele começa a funcionar se abre a porta ele funciona agora vou colocar uma tomada aqui já vamos ver e tem uma tomada adequada que micro-ondas tem a tomada mais grossa né vamos ver se nós achamos aqui e colocado já tá vamos ver se vai manifestar um outro problema e ainda não vou ter que achar uma outra tomada pessoal que nem certinho aqui para que micro-ondas é complicado porque alguns cabos são mais grosso e galera um dos problemas dele um dos problemas dele apareceu aí já tá meio difícil trabalhar você basta se ligar aí o celular para gravar chega um chamando chega o outro tá bem congestionado negócio hoje e aqui ó vocês estão vendo tá funcionando com a porta aberta e é uma quantidade bem fraca e energia que vem aqui ele parece estar recebendo energia mas aqui o painel não acende nada e tá tudo escuro aqui gente então a gente vai abrir aqui tá muito difícil me canto saber a lâmpada ali ó dá para ver que tá acendendo com a porta aberta ele tá funcionando então esse micro-ondas tá estranho e tem algum problema agora você desliga ele ele fica quieto então a gente vai ver o que que tá acontecendo se ele tá com algum problema sério pode ter uma chave pode ser alguma coisa assim mas a gente sabe que ele não tá certo porque uma porta aberta ele não pode ficar rodando o prato e ele tá rodando o pino do prato ali com a porta aberta então vou tirar todos os parafusos do atrás aqui ele tem muitos parafusos já rapidinho aqui são todos parafusos bom tirar porque a chave a chave philips né e esse aí é um micro-ondas bom é que ele todo inox e muita gente gosta dele mas tudo é assim né quando dá problema dá problema então só tem que tentar resolver e parafuso atrás parafuso dos lados né então esse micro-ondas aqui também tá sendo empresa caixa bem parafusado eu acredito que é necessário e vamos ver como é que vai ficar aí e basta desparafusar levantar e puxar para trás só puxar aqui que ela sai né a tampa agora a gente vai virar para esse lado porque agora todo o serviço que pode ter para fazer um micro-ondas gente é nesse nessa região aqui aqui é o lado que tem toda a elétrica dele todo o sistema tá por aqui eu vou procurar melhorar aí nossa imagem aí pessoal a gente conseguiu dar uma clareada aqui né para melhorar um pouquinho tava muito escuro a imagem a gente precisava dar uma clareada e agora a gente conseguiu instalamos uma lâmpada aqui agora nós vamos partir para procurar qual é o problema dele primeira coisa que vem na mente a gente vamos ver se essas chavinha que estão todas funcionando e aí você abriu a porta olha aqui gente ó ó abriu a porta dele tá rodando aqui o ventilador isso aí nós vamos revisar primeiro de tudo e a chave todas as chaves tem que ser vista e se alguma delas tá derretida pode tá presa aí né pessoal vamos examinar todas as chaves vamos examinar todas as chaves olha aqui ó desliguei o ventilador vai parar também agora eu vou abrir a porta dele aqui e é possível que tenha problema em uma dessas em alguma dessas chave e nós vamos desligar aqui um pouquinho pessoal e vamos pegar o aparelho o multiteste e a gente vai dar um grau aqui vamos dar uma examinada aqui gente vamos colocar o aparelho aqui em cima e vamos colocar na escala de de bip certo para todo mundo ouvir tirei já da tomada tá pessoal microondas é um aparelho bom de trabalhar mas é perigoso então a gente vai fazer o seguinte nós vamos tirar primeiro essa chave aqui ó vamos ver o que que prende ela ela não tem muita presídia aqui vamos tirar ela do lugar ela é fácil de trabalhar só encaixar parece que ela tá boa né a gente vai soltar o plug aqui pessoal ah bem firme vamos soltar um plug pelo menos esses microondas aqui tem um uma travinha aqui gente tem que se você conseguir apertar em cima aqui ela cede ali e abre aí ó se apertou a travinha sai fácil agora nós vamos usar o aparelho vamos fazer um teste com a chavinha como se tivesse porta aberta tá então vamos colocar aqui ó nesse plug e nesse plug porta aberta agora vamos fechar ó você abriu digamos que você colocou aqui ó você tá trabalhando com uma porta aberta agora você fecha a porta aciona beleza então quer dizer essa chave não não é que tá com problema é pra ser alguma vamos ver essa chave pode ser colocada de volta aqui no lugar dela ela é virada a gente tem que anotar bem sempre a posição tá pra não errar aí também tá encaixou agora nós vamos ir pra aquela trave de baixo lá aquela porta mais aquela chave mais de baixo talvez tenha até que tirar daqui vamos ver se a gente consegue apertar ela com a unha aqui e fazer ela abrir aqui ó se apertar aqui gente a gente consegue muitas vezes abrir ela porque a travinha é ali ó aí ó saiu tirei um plug tá agora ela é com dois plug só quando é com três plug é um pouquinho mais complicado nesses casos a gente vai colocar o plug da do aparelho pode voltar em card para cima que serve a luz para clarear melhor aí bom agora a gente vai tentar ligar ela aqui ó e pode ser até aqui em cima a ver se ele consegue colocar o clube do aparelho ali dentro aí consegui agora vamos colocar com a porta aberta não deu sinal vamos ver aqui em cima se dá aqui deu então vamos ver a porta fechada e porta aberta me deu sinal quer dizer que aqui essa chave também não é que tá com problema esse microondas aqui tem vários várias coisas que podem dar para aqui também se vocês passarem por isso aí você não tem que procurar chave por chaves com a chave por aqui na chave até aparecer quem tá com problema vamos ver se quem tá querendo encaixar direito ali é muito solta né e agora que melhor eu tô achando ela bem folgada agora nós temos aqui essa é outra o certo é tirar dali mas a gente vai fazer o seguinte vamos tirar um lado pelo menos tirei uma agora a gente vai fazer o teste com o aparelho nesse aparelho vai indicar tem que testar do jeito com porta aberta e com porta fechada vamos ver com porta aberta aqui na última primeira segunda segunda terci tem que ter chave tá pessoal tem três estágio então vamos ver com a porta aberta no primeiro nas primeiras duas chaves tá tudo aqui vamos ver fechando e agora a gente vai vai do que som tchau tá então agora a gente vai para baixo e as últimas duas aqui Meio complicadinho aqui Vamos fechar a porta Gente, o aparelho não apitou aqui Vamos abrir O aparelho não apitou nem aberto nem fechado Agora vamos ver a de cima Abre a pita Agora vamos ver a de cima com a do meio Funcionou Agora vamos ver a de cima com a última de baixo Aí agora vamos ver as duas De baixo Então pessoal, essas duas de baixo aqui Com três estágiosinhos Nenhuma nem outra Acionou Então o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar E vamos trocar essa chave Porque nenhuma das duas Deu sinal Eu acredito que vocês entenderam perfeitamente Eu vou mostrar melhor agora Porque é meio complicado ali Então tirei a chave Deixa eu ver se eu arredo esse fio um pouquinho mais É pouco espaço aqui para ver Acho que aqui vai dar Então aqui é três plug Um em cima Que está solto ali O vermelho e o preto Daí no meio tem outro E tem outro aqui Todos eles tem que funcionar Se quando você fecha a porta Ele dá bip Então quando abre não pode dar Agora Esse com esse Então mesma coisa E esse com esse último Mesma coisa Quando dá bip fechado Não pode dar aberto Tá bom? Então volto já com vocês Com mais um vídeo aí E muito obrigado Se inscreva no canal Compartilhe Deixe seu like Tchau gente Tchau gente